O Torneio de Pesca ao Tucunaré de Santa Terezinha de Itaipu é um importante e tradicional evento para os praticantes da modalidade, que congrega participantes brasileiros e estrangeiros. Esse é um trecho da justificativa do Projeto de Lei 51 de 2022, protocolado pelo deputado Soldado Fruite. A proposta pretende inserir no calendário oficial de eventos do Estado do Paraná o Torneio Internacional de Pesca do Tucunaré, que ocorre anualmente na semana do dia 12 de março no município de Santa Terezinha de Itaipu, na região oeste. De acordo com os organizadores do torneio, o método de pesca utilizado no evento é o pesque, fotografe e filme à soltura, ou seja, a soltura no local da captura é obrigatória para que não haja riscos ou danos ao meio ambiente. O projeto de lei ainda deve ser analisado pelas comissões temáticas da Assembleia Legislativa do Paraná antes de ser votado em plenário.